No três? É, no quatro no caso. A gente vai falar três, aí você bate depois que a gente falar três. Tá, tá bom, tá bom. Vai. Um, dois, três. Ih, porra, você foi mó atrasado, cara. Não, vai. Você sabe que você vai, conta você, vai. Eu acompanho. Vai, é. Um, dois, três e... Tá foda-se, depois eu organizo isso. Não, eu vou agir desse primeiro, mas eu vou tá... Mas deu certo, não sei, eu não consegui ouvir só a palma, então acho que pode ter dado. Não, deu bem errado. Eu, tipo, eu bati primeiro, daí depois eu vi a sua, daí eu bati uma segunda pra tentar arrumar, mas... Foda-se. Na minha ideia vai ser, como eu bati duas palmas, eu vou colocar o espaço que ficou entre as duas, a sua. Daí eu acho que vai ser o equilíbrio perfeito. Nossa, muito pica, velho. Na moral, você é o mestre das edições mesmo, né? Porra. Eu não tinha edição, o canal de anime. Vai. Eu vou contratar o C pra editar as fotos do meu Facebook. Eu sei usar a Photoscape. Que porra que é essa? Caraca, você nunca usou a Photoscape? Não, não bota bundona nas minhas fotos. Não, mas você nunca foi, tipo, em 2013, ter uma página de, sei lá, Super 11 e editava os posts da sua página no Photoscape? Em 2013, deixa eu ver quantos anos que eu tinha. Eu tinha 11 anos. Você é mais novo que eu? Eu tenho 19 agora. Sério? Aham. Caraca, que bizarro. Eu jurava que você tinha a minha idade e eu era mais velho. Não, não, não. Caraca, agora eu tô... Você transcendeu agora? Caraca. Porque literal, eu tenho cara de imbecil, então eu achava que a gente tinha exatamente a mesma idade. É que eu tô bem acabado, o cigarro ajuda um pouco também. Mas peraí, você tem 19, com quantos anos você começou a fumar, mano? Com 19? Você começou literal agora, você... Dô dói da cabeça demais, né, cara? Faz, tipo, uns um mês que eu tô fumando. Não, né, quando eu comecei a trabalhar na fábrica. Porra, primeiro que a fábrica é uma merda, eu saio quase todo dia de lá querendo matar alguém no almoço, então eu tenho que fumar pra carmar. E também preenche... Em que momento você parou? Fumar vai me acalmar. Mas ajuda, ajuda. Tá, mas quando você descobriu isso? Ele também é concentração. Quando eu fumei. Você só olhou e falou, por que não? Aí você gastou seu dinheiro na porra de um cigarro. Não, é que eu usava vapes, né? Que daí, tipo assim, vapes é nicotina só. Nicotina ajuda na concentração. E que porra é essa? Nicotina? Não, o vapes, que diabo é isso? É tipo cigarro eletrônico, tá ligado? Só que mais gay. E por que você começou a fumar cigarro eletrônico? Porque eu sou ansioso e eu tava tomando antidepressivo, então eu precisava me concentrar pras coisas da faculdade. Aí eu falei, ah, vou comprar essa porra aí e começar a dar uns tapas. Aí eu dava e eu consegui me concentrar e acalmar. Falei, nu, interessante. Eu tenho um pouco de ansiedade de ajuda já. Caralho. Só que daí, só que daí, quando eu sofri o acidente de bicicleta, eu caí em cima do meu vapes. Aí quebrou ele dentro do meu bolso. Aí eu tive que comprar cigarro. Caraca, o maluco quebrou o cigarrinho eletrônico e... Foda-se, eu vou virar fumante real pra encurtar meu sofrimento. Eu peguei a carapuça de ítulo paulista, fudido que trabalha em fábrica no décimo de 20 e vesti a camisa. Virou antifa também? Não, não, não. Não vai se fuder, Thiago. Eu sou puto com você por causa dessa porra aí de ficar falando que italiano é comunista. Índio de merda. Não sou eu que indigo, é a história do país. Só veio a escória pra cá. Minha pomba que diz. Minha pomba que diz, Thiago. Porra, não me fode. Mas, cara, eu realmente não consigo imaginar o momento que um cigarro eletrônico parecer uma boa ideia pra calmar. Sei lá, eu acho que outros... Sei lá, cara. Eu só procuraria remédio mesmo, sei lá. Deve ser. Ah, velho, remédio não funciona comigo. Remédio eu fico parecendo nóia. E não ajuda em porra nenhuma. Já troquei esse remédio umas seis vezes, mano. Ah, mas não sei. É que, tipo, o cigarro eletrônico faz você pensar que você pode começar a fumar daí. Deve ser meio desesperador. Não, o cigarro eletrônico, na verdade, é pra você parar de fumar. Mas você foi tão high IQ que você fez o caminho oposto, né? Exatamente. Vamos aí. Os caras vão falar que, ah, eu nunca vi protestante via católico. Eu fui high IQ pra fazer isso daí também. É, na verdade, eu nunca vi um católico. Bem que é, acho que é por causa da geração, né? A galera mais... RCC. É, é verdade, é verdade. A galera, nos anos 80 e 90, era bem comum, né? É, esqueci esse detalhe aí. Mas... Nossa, olha só, você fez o caminho contrário. Não, só estudei história mesmo, rapaziada. Bom, mas... Você tem o acontecimento da semana aí? Qual que foi o ponto alto ou baixo da sua semana? O ponto alto e baixo é que... Eu tinha quase certeza que tinha duas gurias... Duas garotas da faculdade que estavam interessadas em mim. Aí eu falei, não! Pai tá on. Pai tá brabudo. Eu vou poder escolher. Só que daí o ponto baixo da semana foi que eu descobri que nenhuma das duas estava interessada em mim. Tá. E quais foram os regruices que elas deram? E como você descobriu que não? Uma foi que ela chegou em mim e falou, Ah, você tá gostando de mim? Eu falei, por quê? Eu falei, porque eu não tô sentindo nada por você. Eu tenho medo de você estar sentindo. Porque eu acho que a gente não daria certo no relacionamento. Eu falei, não, eu também... Ah, eu sei que ela anda na puta e não me guia. Mas ela acreditou. Então, o que importa é isso. Eu posso ser político sem mentir bem. Aí, a outra... Só desanimei também, tipo, ela é progressista. Compartilha coisa de quebrando o tabu no desastre. Falei, brrr, bruxê. Aí, desanimei. Não, aí é perigoso mesmo. Pra arrumar pra cabeça. Não, você não sabe o que é mais perigoso. Tinha uma garota do meu serviço que eu achava que era garota. Mas ela não é tão garota assim. Ela é um pouquinho mais velha. Que eu achei que tava interessado no mundo. Falei, não. Vou atrás das minhas fontes pra ir conseguir minha esposa e ter 15 filhos no campo. Me plantando no trigo. Como todo católico... A católica afegão médio quer. Mas eu fui nas minhas fontes e descobri que... Sim, mas o sobrenome dela é Porfírio. Já come essa merda aí. Ela tem 29 anos. E é mãe de, pasmem, 4 filhos. Caralho. Porra. O bicho buscou muito. Não foi pouco não. Foi muito, velho. Ah não, eu... É que sei lá, tipo... É que eu tava falando com o pessoal aí. Tipo... Sei lá, você... Betar mulher na igreja, além de ser esquisito, tem uma chance alta de dar errado. Não no sentido de que você vai se lascar com a comunidade, mas... Nem mesmo as meninas da igreja pode ser um futuro tão seguro assim, né? Não, isso é verdade. Tem umas meninas que são normal. Tipo, sei lá, pode ter uma ideia comum. Ela não vai ser seu parceiro do Chan. Mas ela pode ir lá fazer as coisas que você faz no seu dia a dia normal. Sei lá, você chega em casa e vai assistir desenho chinês. Mas... Uma menina que faz isso e não tá literalmente militando pro aborto, já dá pra você, né? Começar a levar em consideração. Mas... Du... E... Tipo, não ironicamente, a irmã do meu padrinho é Channer. E a gente fica conversando direto com essas coisas. E o pessoal da paróquia até achava que a gente namorava. De tão grudado que a gente era. De ficar falando de... E aí, você vai... Você vai lascar? Você vai descer a mandioca no negócio do seu padrinho, mano? Ela vai casar, mano. É, guerreiro, é. E não é com você, só pra confirmar, né? Sim, sim, sim. Eu... Eu tô considerando bastante a possibilidade que eu não fui feito pra casar. Ah tá, achei que você ia falar de considerar a possibilidade de ser comedor de casados. Eu ia falar, caraca, aí não. Não, não. Eu ia ser comedor de casados, né? Importante salientar isso daí. É verdade. Sem ser gay. É, assim... Na broderagem. Se não relar, não é gay, né? Você fechar o olho... Claramente. Até um dia pra gente fazer um podcast falando sobre top relacionamentos. Pra eu falar as desgraças que já aconteceu comigo. Mas... É triste, velho. É triste. E também, eu esqueci de falar, teve um ponto alto da minha semana. Que foi na faculdade, na aula de Direito Civil. O professor tava fazendo aquelas piadas boomer de... Ai, rapaziada, casar é ruim, kkk. Falando... Falando pra citar o exemplo de que quando a pessoa casa, o status civil dela não retroage pra solteira. Ela vai virar ou viúva ou divorciada. E ele perguntou, por quê? Me fazendo, tipo, desafiozinhos. Menina tudo falando... Ah, esse é errado. Esse foi... Eu, como um... Shed. Beisad. Vermelho piluado. Levantei a mãozinha. E falei... Professor. Ele falou, fala, filho. Falei o seguinte. Não seria pela... Esse negócio, essa pira aí, casamento não retroage. Não seria pelo fato de... Da herança católica, cultural que a gente teve. No geral. Fazendo com que as pessoas tenham uma visão do casamento não como um contrato, um documento escrito. Mas sim como um sacramento propriamente dito. E sacramentos não podem ser desfeitos ou serem alterados, destruídos e tal. Ele olhou assim pra mim e falou, caralho. Nunca tinha parado pra pensar desse jeito aí. Eu falei, nu. Dropei a vermelhinha pro professor. Isso aí é muito bom. É igual o... O ponto alto da minha semana. Foi que... Minha avó fez 80 anos. E aí teve aniversário. Ela me espera. Aí eu tava voltando. Aí eu peguei um Uber com meu pai. A gente mora perto um do outro. Então eu desci na casa dele. E a gente ia buscar uns brigadeiros que tinham sobrado também. Aí eu ia levar pra minha casa. Foda-se. Furar de essa é bonito. Mas inclusive, outro ponto muito bom dessa semana foi que... Perdi 5 quilos em duas semanas. Projeto shape imperial vai sair do papel. Mas... Mas... Eu vou... Vou conseguir meu shape ali na base do jejum, velho. Porque eu não consigo treinar. Porque eu sou literal depressivo. Não tenho ânimo pra isso. Mas por que você vai fazer jejum se você já é magro? Porque eu quero perder a barriguinha de chope. Sem ter que parar de beber chope. Então... Genial. Ai, caraca. Alcoolismo é foda, velho. Não dá. Eu vou aqui. Tipo, você não emagrece em um lugar. Só que você vai, tipo, secar mais ainda nos seus outros pontos. E aí, tipo, teoricamente, vai ficar proporcional a barriguinha. As outras coisas que vão secar junto com a barriguinha. Então a barriguinha vai acompanhar o corpo. Daí no fim você vai ter um corpo magro ainda com a barriguinha ainda. Não, não. Você tá falando merda. Porque eu vou ficar literal raquítico. Aí quando eu começar a fazer academia. Quando eu for um deputado pica. E for na academia da Lespe. Eu vou conseguir botar o shape muito mais rápido do que vocês estão pensando em perder peso. Isso é verdade. Só que aí precisa realmente ir na academia da Lespe. Só tem detalhe. Aí vai ser mais fácil. Ganhando 30 mil pra manhar, filho. Quem não vai. Mas ponto alto. Quem não tá falando foi no Uber. Aí eu tava explicando pro meu pai. O sistema corporativo. E como funcionou na idade média. Tava lançando a vermelhinha pro meu pai. Que é literalmente fã do Kurt Cobain. E era punk na juventude. Foda-se. Mas eu tava falando sobre a questão do trabalho. De como o trabalho era valorizado. Que era outra cosmovisão. Que era um trabalho espiritual. Só que daí eu comecei realmente a falar os feitos da idade média. Pra ficar um papo menos metafísico e mais prático. Eu fiquei fã das guildas de relogioeiras. As corporações de ofícios dele. E a ideia de obra-prima. Que pra você virar um mestre. Você tem que fazer uma obra altamente foda. Onde a função do objeto. Meio que se perdia. Pra ser substituído pela arte. Então tipo assim. É um relógio. É um relógio. Mas era uma obra-prima. Não porque era um relógio. Mas porque o cara escupiu. Tipo 300 anjos a mão no relógio. Que ia ter um cavaleiro. Que ia sair de 4 em 4 horas. De dentro de uma portinha. De dentro do relógio. Que levantaria a espada pro céu. Tipo. É um negócio muito absurdo. Que nem indústria faz hoje em dia. Com tanta perfeição. Acho que nunca vai fazer. Não tem como. Daí eu estava pensando. Isso aí é. Pra você entender. Que trabalho pra ele. Não era trabalho. Igual hoje em dia. Que a gente sofre pra trabalhar. Sim. Mas era a arte dele. A forma dele de mostrar. Vamos dizer assim. O amor dele a Deus. Através do ofício dele. Então o ofício era visto como outra coisa. Mas beleza. Eu fiquei explicando isso detalhadamente. Aí no final. O Uber falou. Caraca. Tipo. Eu não falei com o Uber. Sabe. Tipo. Eu só dei. Opa. Bom dia. Boa tarde. Só que eu estava. Já meio que vidrado. Conversando com meu pai. Daí o Uber falou. Caraca. Valeu pela aula. Aí na hora que eu fui descer. Aí eu foi. Opa. Aí eu tipo. Troquei uma ideia ali. Com ele rapidinho. Passei as redes sociais da ação. E ele. Porra. Aí eu falei. Caraca. Eu vou criar a corporação dos motoristas. Eu vou ser o mestre da corporação sem nem ter carteira. Olha só. Mentira. Eu vou só virar o representante nas cortes dos motoristas. Inclusive revelações amigos. O fundador da Uber é Jujuba. Eu comprovei em live ao vivo. Sem querer. É esse. É esse. Ah. O criador da Netflix é Jujuba também. Porra. Pô. Mas aí eu achava meio. Tem que a Uber também né. É toda cheia de LGBT e o caralho. Sim. Mas inclusive Tiwako. Você sabe como é que foi introduzido o cigarro na sociedade norte-americana? Especialmente as das Cuié. Não. Da mulher especificamente. Eu sei que inicialmente tinha o tabaco lá. Tipo. Tabaco. O tabu. É de que inicialmente era tipo visto como. Colocar pipiu na boca né. Não. Isso é gnose do Freud. Bota. Bota fé nessas bobageadas aí não. Sei lá. Minha professora sempre falou isso. Tipo. Ela. Era uma professora velha de história que eu tinha. Ela tinha uns 75 anos. Quando eu tava na sétima série. Aí ela via uma menina. Uma outra professora fumando. Ela falava. Nunca fiz isso porque minha mãe sempre falou que era o mesmo colocar um pênis na boca. Eu falava. Que é isso? Tamo na sala de aula. É por isso. Mas é por isso que eu fumo né. Então. Faz sentido. Mas. Como diria minha avó. Botar o cigarro na boca. É botar o. O. O pau do diabo na boca. Sua avó nunca falou isso pra você? Não. Minha avó não sabe que eu fumo. Não. Mas. Porra. Minha avó falava isso pra mim quando eu era criança. Ela tinha um fumante e falava. Tá lá. Botando o. Eu não lembro. Ela não usava a palavra pau. Mas ela sempre deixava isso claro. Que. Era pagar um babão pro demônio fumar cigarro. Não. Minha avó não foi presente na minha infância. É. Triste. Infelizmente eu fui jovem criado pela avó. Foda velho. Mas. Eu vou encher ela na casa dela. A gente que cozinhava pra ela. Pra ser noção de. De desgraça. Que era o bagulho. Mas. É. Qual que é o. O ponto. Do cigarro. Vou dropar. A vermelho pilva pra. Para o estedo. É que a gente tava falando de jubileu. É. O cigarro. Ao invés do. Ao contrário do que essa. Galinhola da sua professora. O palpiteira falou. Ele era visto. Na sociedade. No geral. Como um símbolo de virilidade. E de status social. Altíssimo. Pelo fato do. Da. Cingarrilha. Mas não era o homem. Ser bem. Sim. Era visto como um status social. De. Homem bem sucedido. Que tem dinheiro. Que é másculo. Porque a cigarrilha era muito cara. E você via só os. Os pica tudo fumando. É. O que é o bobo. Moça. E esse pessoal que é gente boa. Aí. Tipo. Os caras. Das indústrias de. De. Tabajinho. Olhou assim. E falou. Hum. As mulheres não fumam. E as mulheres. Tipo. 50% do mercado. Precisamos fazer as cunhas fumar. Aí eles começaram a investir no produto né. Começaram a fazer os cigarros mentolados. Aqueles cigarros de. De cano longo. Botar umas atrizes de Hollywood. Pra fazer propaganda. Mas feijoada. Terminou em feijoada. As mulheres não aderiam. As mulheres falaram. Foda-se. Eu não vou usar cigarros. Porque é a cor de homem. E. Eu sou mulher. Eu sou feminina. Não. Não vou chupar o pau do capeta. Aí. Beleza. Os caras ficam em choque. Eles falaram. Porra. Que que nós vai fazer. Aí eles tentou. É. Fazer propaganda. Foda. Não deu certo. Pessoal. Vamos. Vamos chamar os homens então. Eles pegaram. Um. Um literal descendente do Freud. Que era psicanalista também. E falou. Seu fia da puta. Faz aí o negócio aí. Dá certo. Aí. Beleza. Aí ele começou a parar e pensar. Hum. Que que eu posso fazer. Foi. Eis que me de repente. Esse fia da putinha. Foi lá. E. Chamou umas. Umas gurias feministas. Falou. Faz uma manifestação aí. Pedindo pelo direito do cigarro. De fumar cigarro. Aí elas foram lá. As começaram a falar. Não. Nós queremos fumar cigarro. As mulheres tem direito de fumar cigarro. E. Toda mulher pode chupar o pau do capeta. Exato. Quem disse que loira não pode chupar o pau do pai. O pau do papeta na praia. Mas. Aí. A mídia começou a bater em cima. Falando. As mulheres tem o direito de fumar. As mulheres devem lutar pelo seu direito de fumar. E. As meias falam. Hum. Interessante. Aí. Elas começaram a aderir a essa ideia. A pura propaganda. Na ideologiazinha. Barata. Aí. Isso que eu te pergunto. Isso que você me pergunta. Onde você quer chegar? Que mulher é pronta. Ela só gosta de ser do contra. Ou seja. A partir do momento que ela ser do contra. Ela começou a botar o pau do capeta na boca. Se todo mundo falasse. Você pode botar o pau do capeta na boca. Ela nem ia ligar. Ou seja. A mulher é um bicho chato. Também. Mas. Hum. Esse cara aí teve filhos. E os filhos desse cara tiveram filhos. E. Eis que me depende. Um dos filhos desses filhos aí. É nada mais nada menos que. Um dos cofundadores da Netflix. Peraí. Coincidência. Eu falei de quem? Do Freud? Ou do cara que. Da mulher que começou a fumar? É tudo da minha família Thiago. Esse cara da mulher que começou a fumar. Era descendente do Freud. Tá não. Mas. Porra. Não foi falado de uma mulher específica. Você tá falando do primo do Freud. É. Do primo do Freud. Que começou essa propaganda aí. De ideologia. A mulher tem direito de fumar. Então o cara que bolou a propaganda. É. É tipo. Era. Bisavô. Sei lá. Do cara da Netflix. É. Ah. Mas isso aí. Isso aí. Eu quero saber. Onde estão. Os. Os descendentes daquele maluco lá. O. Pai do comportamentalismo. Tá ligado? É. Não lembro. Sneak. Ah. Sneak. Stinker. Ah. Comportável. Ah. O Stinker. Stinker. Não. Isso não. Dink e Wink. É fácil. Não. Não. Stinker. Porra. Filha da puta. É. Não. É. Skinner. Skinner. Lembrei. Ah. Skinner. Isso. Eu tive essa matéria aí. Quando eu tava fazendo faculdade de história. É. Muito louca essa matéria. É maneiro. Assim. A ideia dele. Mas o que os Estados Unidos usou como base dos pensamentos desse cara. Meu amigo. Isso aqui é literal MKU. Tá ligado? Isso aqui é. O comportamentalismo é bizarro. Isso é hip. E tipo. Eu tenho certeza que o. Assim. Tirando os redes sociais que conseguem usar. Tipo. Algoritmo controlado. Essas coisas assim. Tipo assim. Ela consegue ver associações. Quanto tempo você gasta por post. Essas coisas assim. Que é comportamentalismo puro. Né. Mas tirando essa. Essa visão mais enorme. Né. É. Eu tenho certeza que os. Os streamings. As séries. Deve ter um. Algum esquema comportamentalista. Pra fixar comportamentos na população. Muito mais pesados. Provavelmente até que. Facebook. Instagram. Eu entendo. Tiago. Lembra. Eu falei lembra. Mas não tem sentido tu falar. Porque eu tava conversando com essa. Essa irmã do meu. O padrinho. Sobre. As músicas. Que influenciaram. A geração. Pós-regime militar. Mesmo no regime militar. E como. Que isso acabou culminando. Na América. Porque se eu olhava. O regime militar. A cultura do cinema. Nacional. Era literal. Porno chinchada. Sim. Aí foi evoluindo. Pra aquelas músicas lá. De. Ah. Lococo. Lá do bom de ser gay. Robocop. E aí. Essas coisas. Surgiu um tipo. Um boom. Desse tipo de música aí. Que zoa. Mas não zoa. Tá ligado. E o jovem. O jovem começou. Lá no porno chinchada. Fala. Hum. Interessante. Sésimo. Uiuiui. Coito. Ai. Prazer. Prazer. Aí começou com essas músicas. Ah. Lá do bom de ser gay. E esse caralho. Fala. Hum. Ok. Ser gay é legal. Ser gay não é tão ruim assim. Hoje em dia. As pessoas estão. Literal. Estimulando criança traveco. Em séries. Filmes. Novelas. E. Putaria na rua. Suruba. Só surubinha de leve. É. Taca bebida. E depois. Taca mulher na rua. E isso. É amplamente estimulado. Pela cultura. Mas. Você quer acabar. Não sei. É que eu vejo um. Tipo. Um. Vamos dizer assim. Um furo aí. Refutando ao vivo. É. O ponto de que tipo. As elites. Que predominavam na. Mesmo na pornochanchada. E no cenário musical. Ainda eram as mesmas. Você pega tipo. A Regina Cazé. Ela era tipo. Atriz de pornochanchada. E. Só que ela. Com a Duna. Que foi aquele establishment progressivo. Sabe. Ela sempre foi. Ah é Caetano. Sei lá que. Essa é a galera da MPB. Sabe. E você pega. Essa galera. Eles tinham um. Arquétipo. Do repulsivo. Como padrão. Então. Tipo. Eles são. Magrelo. É. Caído. É. Sempre com alguma coisa. Meio. Tipo. Afeminada. Sabe. Só que não. Por zoeira. Tipo. Nem Mato Grosso. Sabe. Que é aquela coisa andrógena. Então a ideia deles. Literalmente Skylab. Literalmente o que? Skylab. Também. Também. Mas Skylab já é mais caricato. Mas. No caso. Deles. Era tipo. A imagem séria. Para fazer. Contraste. Contra. O homem de peito estufado. Forte. Regrado. Na ordem. Que era representada. Pelo regime militar. Né. Agora. Essa galera. Dos anos 90. Final dos anos 80. 90. Tipo. Raimundos. Próprio Mamona. Essas coisas. Eles não vinham desse trato social. Que vinha. Tipo. O Neymato Grosso. O. O. Gilberto. Gil. Essa galera da MPB. Sabe. Eles eram tipo. Mais popularescos. Então. É. Sei lá. Mas eu acredito que. O que operou. Para chegar na criança trans. E a grande distinção. É que. A galera do regime militar. Por vias racionais. Queriam hedonizar. A mulher. Transformar. O sexo livre. Em uma arma política mesmo. De fato. Conscientemente. E depois. Essa galera da criança trans. Atualmente. Também faz a mesma coisa. Tipo. Consciente. Sabendo dos efeitos. Enquanto. Tipo. Sei lá. Mamona. Só queria. Dar de zoão. E é bem mais. Vamos assim. Eles tinham uma pegada. Mais de zoar. O. O. O amiguinho. O amiguinho. Assim. Né. Do que propriamente. Sei lá. Tentar normalizar. Sabe. O que eu acho. É que tá. É. É que tá. Eu vou contra refutar. Só refutação. Que não foi bem uma refutação. Porque a gente acaba se completando. É. No começo. Que esses caras que nem Mato Grosso. E os caralho. Ele levanta a bola. Ele levanta a ideia. E. Nego que nem Mamonas. Esses caras aí. Tipo. Ah. Orgia de Traveco. Lado bom de seguir. Essas porra aí. Esses caras que faz mais memes. Eles tiram a ideia de um tom muito mais político e incisivo. Pra ser algo mais ameno. Mais light. Mas que tipo. A longo prazo. A pessoa vai engolindo aquilo. Ah tá. Tudo bem. Um exemplo disso. Não ironicamente. Eu não estou fazendo piada. Um amigo meu. Tipo. Bem amigo. É. Desde a época que eu era literal protestante. Com 14, 15 anos. É. Zoava pronome neutro. Ele zoava. A gente era zoandinho. Pá. Piadolas. E hoje em dia. Esse cara é literal trans. Que diz que o nome dele é psycho. E que usa pronome neutro. Não ironicamente. E se considera. É. Não binário. E os caralho. Então tipo. A pessoa. Que tem a cabeça fraca. Ela considerando alguma piada. Ela é muito mais maleável. Aquilo vai influenciar ela. Do que tipo. Um cara que nem Pablo Vittar. Tá ligado. Que tem uma sacolona. E fala. Quero ter uma sacolona. Se o cara. Chega e fala. Eu zoo. Mas eu estou zoando. Fazendo piadinha. Eu sou mulher. Mas eu não sou vestido de homem. É. Estou zoando aqui. Estou zoando aqui. Ô mano. Você está pegando na minha coisa. Não. Não. É de zoeira. Mano. Que isso. Você está subindo a mão aí. Não cara. Só para dar uma zoada. Que. Bruderagem. Pô. Bruderagem. Não. Não. Você é que deixa. Não. O pior é que tem Neo. Que leva nonuronicamente. O meme da bruderagem. É sério. Está entendendo? Estou ligado. Estou ligado. Afinal. O meme da bruderagem. Tem que ter saído de algum lugar. Às vezes. Não é a realidade. Que imita a arte. O humor. É uma das áreas. Mais fodida. Para a pessoa. Botar um discurso político. Porque por exemplo. Antes. Eu começava a zoar. Meus pais sobre jubileu. Daí. Hoje em dia. Eu. 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 Eles não sabem se eu estou zoando ou falando sério. Então. Eles são muito mais suscetíveis ao discurso. Aham. Mas aí. Aí que está. Vem o ponto que eu não sei definir. Será que ele. Virou. Virou. Travequim. Porque. Ele. Fazia piada. Ou porque ele teve contato com. A base realmente séria. E ele olhou para aquilo. E falou. Então. Na verdade. Maneiro. Duas coisas que a importância alimentar. Outro ponto. E se ele consumiu. Uma coisa que não tinha nada a ver com esse caldo cultural. Tipo. Sabe. Uma série. Alguma coisa assim. Alguma rede social. Foi moldando o comportamento dele. Igual a gente estava falando sobre. A influência dessas. Dessas coisas. Tipo. Que utilizam ciência comportamental. Realmente. Para moldar os comportamentos. Três pontos. Três pintos. Vamos lá. Primeiro. Ele tinha problemas psicológicos sérios. Não. Não. Não iguais aos meus. Tipo. Eu tenho depressão fodida mesmo. Ah lá. O cara. Relaxa. Eu te vi. Eu te vi vai presente. Ele não teve. Ele conheceu o pai dele. Só que não era um pai presente. Tá ligado. Tipo. O pai mesmo. Que vai na apresentação do filho. Lá na escolinha. Fala. Ah. Meu filho. Olha lá. O meu fudinho. Ele. É família rica. É. Todo mundo. Ele é meio afastado. O pai é babá. Que era quem realmente cuidava dele. Enquanto o pai dele estava. É. Sei lá. Jogando. No PC. Não. Enquanto estava vendendo arma. E. Ele não tinha pai tão presente. Eu tive uma família que. Apesar de protestante. Me criou muito bem. E me dava amor e carinho. E atenção. Então. Tipo. Eu não vou virar literal gay. Só. Mas. Ele. Ele tinha problemas. Psicológicos sérios. Que. Neuronicamente. Ele. Ele quis se churrascar bem. Antes do que eu quis. É. E. Também. Ele. Acabava consumindo muito conteúdo. Conteúdo de série. Nessas séries. De Netflix. Primeira série. Primeira série. Que eu. Que eu sei. Que ele consumiu. Que. Que. Pode dar uma. MK outrada na pessoa. Aquela lá. 13 razões. Why. Ih. Isso aí. Mano. Isso aí. MK outrou. Cara. De verdade. Bicho. Eu. Como é que o time MK outrou. Você chegou a assistir essa porcaria? Assisti. Na época. Não era. Trédia. 2016. 17. Essa série. Alguma coisa assim. Não é? Por aí. Então. Tipo. Eu assisti. Ainda estava. Anormizeira. Tipo. Ui. Tem Netflix. Viu. Eu assisti essa merda. Teve aquele episódio. Que ela vai dar a vorta. E aí. Ela assada na piscina. Sabe? Ah sim. E não tem cortes. Então a cena é. Tipo assim. Não explicitamente assim. Tipo. Ah. Mostrou. Né. Tudo. Mas dá pra você entender bem. O que aconteceu ali. Sabe? Aí aquilo ali me deixou. Real desgraçado da cabeça. Tipo. Mal mesmo. Por. Sei lá. Seis meses. A frente. Eu ficava. Tipo. Do nada. Se ela lembrava da cena. Eu ficava. Ah. Sabe? Tipo. Quando você acorda no pesadelo. Assim. Você fala. Caralho. Aquela sensação de. Sei lá. Não é pânico. Mas é uma sensação esquisita. Pra caramba. Aquela. Co piscante. Famoso. Cozinha piscando. E tipo. Nem tem sentido. Sei lá. Do céu. Não tava. Eu sei lá. Ai. Vou ser estuprado. Não. Não. Mas a cena. A cena era repulsiva por si. Tá ligado? Então me causava uma repulsa. Em momentos. Mas eu tava olhando pro céu. E do nada. Aquela cena maldita. Vinha na minha mente. Estragava o meu dia. É tipo. Quando criança. Se viu. No trailer de Chuck. Na. Band. Assistindo o filme. De. Caçar a Tornada. Fiquei. Não sei. Não ironicamente. Os quatro anos. Tendo. Pesadelo toda noite. Com aquela porra de boneco. Sabe o que eu tinha medo? É. Era. Você já viu o filme. A mão assassina? Não. É. Tá ligado aquele filme. Trash pra caralho. Já. Tipo. Amobras assassinas. Um negócio assim. Ridículo. Era um filme desse night. Os tomates assassinos. E eu fiquei com muito. Muito medo. De dar. Da mão assassina. O cara tipo. Tava andando de carro. Deixa eu procurar. Com o braço pra fora. Aí passou um caminhão. E tipo. Levou a mão dele. Sabe. Tipo. Porque passou reto. Aí a mão dele cai. Na estrada. Ganha a vida. Traga dela. Começa a assassinar. O novo. Mano. É ridículo. Tá ligado? Eu vi um de 98. Velho. Eu vi isso aí na Band. Eu fiquei tipo. Caralho. Fudeu. Eu. Tinha muito medo. Bicho. Aí. Eu. Fiquei com medo. De mão de. Homem adulto. Toda vez que eu. Tipo. Eu vi a mão de um cara. Eu ficava. Tipo. Caralho. Que nojo. Eu ficava com a repulsa. Da mão. De gente adulta. Homem. No caso. Mulher. Tem mão bonitinha. Ah. Não tem como não gostar da mão de mulher. É que nem pé. Tá ligado? Não. Pé. Eu acho meio nojento. Nossa. O bagulho de pé. De pezinho. É muito. Gardenausice. Não dá. Não dá. Vai. Ó. Eu acho que um. Ser. Que estava no nosso meio. Que tem literalmente. Nome de cidade japonesa. Qual não citaria em nomes. Ele curte umas pires assim. Não. Estou citando nomes. Não. Não quero ver. Nego querendo processar. Meu caralho. Mais de homem ou de mulher? Ah. Não sei. Atualmente. No estado das coisas. Eu não faço. Você não vai se atrever? Não. Não. Não vou me atrever. Estar. Porque eu posso errar. A gente não está aqui para julgar ninguém. Só aceitar e acolher de braços abertos. Jesus ama todos. Entrando nas igrejas. Jesus ama todos. Campanha da fraternidade 2022. Oh. Só para a gente retomar a introdução. Meu pequeno dia em que eu voltei a odiar o capitalismo. No caso da semana. Ainda não chegamos ao tema central. Foi que eu estava mudando de... Eu virei basicamente literal. Por ter o segurança e coisas do gênero. Área da segurança como um todo. Só para que fique claro. E aí eu estava... Como eu sou novo. Ficavam colocando em vários postos diferentes. Não tinha um local de trabalho específico. Daí eu... Vamos supor assim que eu moro no extremo sul da minha cidade. Me colocaram num poço no extremo norte. Minha cidade não é tipo um ovo, sabe? Não chega a ser uma São Paulo capital. Que é quase muito, muito grande. Mas é razoavelmente... Quase muita gente. É. Não, mas estou falando geograficamente mesmo. De distância, sabe? Mas ela é razoavelmente grande. Então dá uma bela dor de cabeça ficar fazendo isso. Daí chegou uma hora que eu comecei a real... Ficar estressado. Nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu achava que isso era literal cope. Era tudo viadagem. De... Ai, estou estressado com trabalho. Eu nunca tive esse problema ainda, sabe? Eu sempre só relevava. Tipo, eu estava no trabalho. No momento que deu o meu horário. Eu esquecia que eu tinha um trabalho, sabe? Eu realmente não ligo. Eu não faço questão nenhuma de me comprometer com... Assim, de... Sabe? Me desgastar por um emprego. Falar... Não ganho pra me estressar, não. Aí... Eu estava realmente muito incomodado de não saber pra onde eu ia no dia seguinte. Que eu ia parar em qualquer lugar, assim. Daí meu queixo começou a coçar. Aí, beleza. Eu cocei, cocei. Só o queixo mesmo, assim. Muito estranho. Aí meu queixo ficou muito, muito vermelho. E ele começou a descascar. Tipo, quando você vai na praia, sabe? Não foi uma... Uma casa de swing que você arranjou por lá? Tomando rato. Puts, olha. Nossa, eu explanei o C, Thiago. Desculpa. Nossa. Mas, sem zoeira, eu fiquei em choque mesmo. Falei, caraca, mano. Porque eu nunca tinha tido um estresse intenso a ponto de, sabe? Dar um reflexo físico. E aí eu realmente troquei a pele do meu queixo inteira. Tipo, quando você vai na praia e queima, se queima. Foi literalmente igual. Ficou, tipo, ardendo carne viva, assim. E eu só fiquei em choque. Enfim. Pequeno dia. Foda. O momento em que eu percebi que eu virei adulto. Não, pior que eu já sinto isso daí faz cota já, mano. Tipo, porra. O meu primeiro emprego, acabaram me demitindo porque eu tava com depressão fodida. Eu tava indo fazer acompanhamento lá. Que eu trabalhava de guardinha de farmácia de plano de saúde. E... Eles ofereciam tratamento, só que eles me cortaram. Porque provavelmente eles viram que eu tava depressivaço pra caralho. E falaram, não, vamos cortar essa porra aí. Cara, ofereci um tratamento pra... Se você usar o tratamento, você ser demitido. Tipo, lógico. Sim. É foda, mano. E daí, tipo... Eu tenho depressão mesmo desde... Sei lá, segundo ano do colegial. Primeiro até. E nunca consegui me recuperar 100%. Mas... É... O trabalho acaba prejudicando demais, né? Mais, tipo... Que nem agora. Que eu tô fazendo faculdade e trabalhando ao mesmo tempo. É uma bosta. É um cu. Eu acordo 5 horas da manhã. Saio de casa às 6. E volto meia... Chego em casa às 10 e meia. 11 horas. Uhum. Pra dormir meia-noite. Acordar às 5. E continuar esse ciclo. Eu não vivo mais. É tipo uma merda. Merda, merda. Uhum. E ainda mais fábrica, mano. É triste. Não, você sente que você tá literalmente... Porque... Tipo... Eu... Eu... Eu acho muito bizarro. Porque provavelmente você sabe isso. Você trabalha com pessoas... Que realmente vem... Aquele trabalho que você tá... Que pra você... É só tipo uma... Uma transição, sabe? Você não quer ficar ali. Uhum. A pessoa leva aquilo real. Muito a sério. Como o emprego, tipo... Parte da vida dela. Muito importante. Sim. E você só leva... Tipo, mano... Eu só quero matar o tempo aqui... Pra ir fazer minhas outras coisas, tá ligado? Não é pra... Uhum. Esse emprego fodido tá... Desgraçando minha vida, sabe? Tipo... Sim. Tô aqui só porque eu sou obrigado. Não é pra eu... Eu me... Real me desgastar. É pra eu fazer aqui... A hora... Cumprir assim da... Do... Da melhor forma que eu puder. E ir embora, sabe? Esquecer que eu trabalho aqui... No... No momento que eu puso pra fora. Quando você tá com essa cabeça... E sai... E continua estressado pelas coisas que acontecem lá... Você fica, tipo... Muito... Acaba muito com você, tá ligado? Eu morri. Fico bagulho que eu fico... Não ironicamente... Puto. Esse negócio de... Ai... Você tem que ter... Proatividade. No serviço. Pra mim, proatividade... Nada mais é que... Gerente que é preguiçoso... Que não quer trabalhar. Que é que... Funcionário trabalha por ele. Proatividade chama-se... Desvio de função. Sim. Segundo a CLT. Nossa, mano... É uma merda, velho. Tipo... Lá na fábrica... Às vezes eles colocam... Nos setores que... Eu tô lá fazendo o meu serviço... Numa máquina, beleza. Dei do lado... O patrão fala... Você não quer... Pegar mais umas duas máquinas, não? Aí você fala... Hum... Eu acho que não. Você tá fazendo corpo mole. Teve um dia... Que... É... Botaram numa máquina... Que ia dois. Aí botaram eu sozinho. Aí eu falei... Rapaziada... Assim... Eu acho que sozinho. Eu não pego. Alguém poderia me ajudar. Pelo menos eu tenho que pegar o tempo da máquina pra tentar fazer sozinho. Daí ele falou... Não, beleza. O... O neguinho que tava lá fazendo... Não, beleza. Deixa que a gente troca. Então... Você vai me ajudando aqui... E você pega as minhas outras máquinas. Eu falei... Beleza. Daí chegou um crente fodido do caralho... Que era tipo... Apoio do apoio... Lá da... Do setor. Ele falou... Ai não... Você tem que ficar lá... Uma hora aqui na máquina... Pra você ver como é que é. Você quer lá... Você quer lá... Você quer lá... Aí depois... No outro dia eu cheguei lá no... No chefe. Falei... Onde que eu vou hoje? Ele falou... Então... Daqui você não vai mais... Porque os caras falaram que você tava dando trabalho. Eu fiquei puto já. Porque uns dois dias antes... Um viadinho... Um literal viadinho... Lá... Do setor... Perguntou se eu achava que ele... Se ele ia pro inferno... Por achar que... Por ele ser gay. Eu falei... É... Resposta correta. Sim. Muito grossinho. Sim. De acordo com o catecismo você vai. E eu acho que ele... Ele e esse crente aí do caralho aí... Que tinha perguntado pra mim... Que era o terço... E falado... Se eu não fui eu que fiz o terço... Se não tinha validade... Totalmente... Low... Low-key... Low-key... Key de... Temperatura ambiente... Deve ter armado minha caveira... Pra... Eu nunca mais voltar lá. Cara... E é uma bosta... Porque tipo... Não tem nexus... Esse tipo de funcionário. Você já tá num... Num subemprego fudido... Ou seja... Um... Ele tá levando aquele emprego... A sério... Como se a vida dele fosse aquilo... Daí você já pensa... Tipo... Meu amigo... Minha vida é ruim... Mas... Talvez a dele seja pior... Mas... Mas o foda disso... É que tipo... Você tá num emprego... Que não é pra você ficar se policiando desse jeito... Só que tem que fazer o serviço padrão... Sim... O filho da puta... Vai... E quer... Te foder no emprego... Que não é nada... Pra ninguém... Mas o cara... Quer ir na... Na ralé da ralé... Te passar a perna... Você já tá na... Na situação mais merda... Possível... E mesmo assim... O cara... Tipo... Quer fazer valer aquele emprego dele... Sabe... Pô... Vou mostrar o serviço... Pô... É... É que daí ele vai subindo... Nas costas dos outros... Até ele chegar num cargo de gerência... É... E... Isso é o mais ridículo... Porque a porra da gerência desses locais... De... Subemprego... Ganha tipo... 300 reais a mais... Tá ligado... Ah... Meu amigo... O cara... O cara tá literalmente... Fodendo a vida de... Um monte de gente que passa ali pra... Ter a sensação de poder... Tipo... Com 300 reais a mais... Pra trabalhar... Provavelmente numa posição... Talvez até mais estressante... O cara... Totalmente... Lascado... M... Não... MK ultrado... Nígel... 27... Não dá... É... É... É esse tipo de gente que o Jushi quer... Como... Servo... Certo... Esse é o... É o escravo perfeito do Jushi... Que porra, bicho... Não... Tiago... Não fale mal do Jushi católico... Eu e meu camarada Kaique iremos atrás de você... Seu rola bosta... Mas... Só... É... É... Acho que a gente fechou na pequeno dia... Grande dia... Foi os dois... Você falou também... Os... Quer colocar... Tentando... Tentando lembrar de mais alguma coisa que aconteceu... Mas... Acho que não aconteceu nada não... Então eu vou... Agora... Prepare-se que eu pensei... Aqui numa introdução... Porque eu... A gente foi começar a gravar... Falei... Caraca... A gente não pensou em bordões... Então... Eu... 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 Pensei uma introdução... Maneira pra caramba... Que é... É... Uai... Para todo proletariado... Que... Uai... Tem duplo sentido... Você pode tanto... Se referir... Ao... O vocabulário mineiro... Que é o mais top do Brasil... Todo mineiro é engraçado por ser mineiro... Ele nem tá fazendo nada... Ele tá lá contando pra você... O dia que ele foi na padaria... Você já tá rindo... Porque ele é mineiro... Tipo... Ele fala engraçado... Aí... Eu amo mineiros... Os mineiros são... Muito bem-vindos a esse canal... Mas... Além disso... Uai... É... Uma saudação tailandesa... Que significa... Oi... Então... Oi para todo proletariado... Tá... O Lélio vai gostar dessa saudação aí... Quem? O Lélio... Lembrando... Se você é do Espírito Santo... Sai do canal agora... Não gostamos de ninguém... Que tenha a bandeira trans... Filho da puta... Gay... Careca... Calvo... Fudido... Todo mundo que tenha... Ah não... Gordo... Todo mundo que pertença a um estado... Que tenha uma bandeira trans... Sai do canal agora... Você não tem... Nossa... Eu posso... Eu posso fazer críticas... Severas... A... 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 Agora a gente tem que... Eu tenho que pensar numa... Numa introdução mais... Tipo... Mais top... Tipo... Bom... Giorno... Ouvintes... Bom... Giorno... Joaco-san... Caraca... Meu celular... Eu vi na minha conversa aqui do nada... Tipo... O Google... Começou a falar... Ah... Repita de novo... Tá ligado? Que isso... O Juxi ficou puto... Azuc... Quem assistir nosso podcast vai ser chamado o que? Porque é Corrente Subalterna... Vai ser os... Subalternos... Correntista... Ah... Correntista... Correntista... É bom, verdade? Então vai ser... Puxa pra cima... Vai para todo correntista ativo nesse canal... Não para os passivos... Que passivo é literalmente gay... Gay quem dá não quem come... Gay tem duas definições... O passivo... E o cara que nasce no Espírito Santo... Essa aí... Sim... Então agora a gente tem que registrar... Não... O cara que nasce no Espírito Santo é brocha... Convenhamos... É... E é por isso que ele virou gay... Porque ele não pode ser ativo... Então ele se torna assim... Passivo... O homem é um gênio... Que encendeu... Pronto... Aqui ó... Todo... Toda... É... Todo episódio a gente vai... Lançar aqui um preconceito diferente... Contra o homem do Espírito Santo... Quem nasce no Espírito Santo é o que? Espírito... Sainse... Que... Cara... Que estado lascado... Veio... Capixaba... Veio... Ô... Porra... Nossa... Capixaba... Mano... Parece o nome de uma fruta... Fudida... O... 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 O nome do maior time do Espírito Santo... É Rio... Rio Branco... Sendo que o escudo é majoritariamente preto... Você vê... Como esquizofrênico o estado... Ai, ai, ai... Caraca... Cara... Se você é do Espírito Santo e anormal... Provavelmente você veio de outro estado e ainda não sabe... Só pra... Ó... Duas pessoas que são capixabas... Bernardo... Da Confimbras... E Otávio Lélio... Exação... Então... Pra mim isso já basta... Que Bernardo... Morra... Bernardo... Morre imediatamente... Desgraçado... Brasileiros... Do Espírito Santo... Vamos ver o que aparece pra mim... Vamos ver... Aqui deu erro 404... Caraca... Realmente não apareceu nenhum famoso, velho... Eu joguei no Google aqui... Apareceu... A minha cidade... A minha cidade... Tem mais famosos que o Espírito Santo... Minha cidade... É a cidade literalmente... Do Marcos Pontes e do Edson Celular... Chupe Espírito Santo... Minha cidade... Veio a Maísa... Maísa é... Baseado... Mentira... Não, não... A minha cidade... Sabe quem que nasceu na minha cidade, Thiago? É... Literalmente... Lionel Messi... Nasceu na minha cidade... Caraca... Maneiro... Foda... Achei que você já... Achei que a gente ia... A gente já... Doxou tudo que a gente poderia nesse podcast... Aqui no capítulo 1, né? A gente não esconde o mundo... Então... Foda-se... Já falou do trabalho... Já falou da cidade... Já falou... Ah, já apanhei de Antifa... Então... Foda-se... Né? Assim... Nossa cara tá na internet, né? Quem quiser doxar tá... Né? Não... Ironicamente... Os caras têm o endereço na minha casa... Então... Pô... A gente... A gente... A gente é macho... Ok? A gente não esconde a cara, não! Tem que ser... Tem que vender esse discurso pra fingir que a gente só não é idiota... Aqui... Ó... Aqui a gente tem saco roxo, entendeu? Quer doxar? A gente é ovudo... Já doxar aí... Você vai... Pode arrastrar meu computador aqui, Fih... Você só vai ver... Todo dia eu aceitando a Crunchyroll... Pra botar meus animes em dia, seu otário... Que não tem... Você vai mandar meu endereço pra mim? Seu merda... Eu já sei o meu endereço... Seu rola bosta... Pai é foda... Aí é... Aí o cara... É bom mesmo, cara... O cara sabe o próprio cérebro... O cara é um gênio... Esse é o cara que chega no supermercado... Pra fazer cadastro de cartão... E a moça fala... Qual é o CPF? E ele responde... Sem perguntar pra ninguém... Sem consultar o celular... O cara é brabo... Sabe de cabeça... Esse é o cara que vai na farmácia... E compra... Passa na galinha pintadinha... Sem a caixinha... Esse é o cara... Que vai na farmácia... Compra KY e Azuzinho... Com uma caminheta rosa... E sai desfilando... Porque ele não tem medo de pensarem que ele é gay... Talvez... Porque ele é mesmo, porra... Posso contar um pequeno dia... Que faz tempo que aconteceu... Mas aconteceu... Eis que me de repente... Eu entro de guardinha na farmácia... No meu literal primeiro dia... Eu lá... Completamente acuado... E Sasuke das ideias... Na portinha... Sasuke, fala direito... Ah... Chupa minha pica... Eis que me de repente... Um dos meus patrões desce lá... Pergunta... Não... Ele desce lá... Vai lá no setor de KY... De lubrificante e tal... Pega e pergunta... Ô... Vinicius... Que que é isso daqui? E eu... No ápice... Da minha ingenuidade... Falo... É pasta de dente, né? E o resto... Acho que vocês já devem saber... Ô... Pior que... É foda... Quando... Eu tava tipo... Tinha acabado de terminar o ensino médio... Tinha cabelo grande... E eu não entendia... Eu sempre... Tipo... Andava por aí de noite... Essas coisas assim... Sozinho... Daí como tinha o cabelo grande... Eu saia... Andava... Daí os caras me falavam... Ô... Você tem bique aí? E não ironicamente... Minha resposta era... Foi mal, mano... Eu não ando com caneta... Aí os caras... Os caras olhavam pra mim... Com uma puta cara... Tipo... Depois de uns seis meses... Respondendo isso... Que eu contei isso pro meu pai... Que é fumante... Ele falou... Estão pedindo isqueiro... Seu animal... Aí eu falei... Ah... Tipo... Eu devia parecer um... Total mongol... Na rua... Tá ligado? Mano... Muito bom... E essa aí foi... Eu fiquei com muita vergonha... Depois eu até parei... De tipo... Passar pelos lugares... Que geralmente... Sempre me paravam... Porque se eu encontrasse... Um cara que eu falei... Essa... Eu... Eu não ia saber... Onde ia enfiar a cara... Não sei... Que é um... Mas... Antes do tema principal... A gente tá quase esquecendo... Dos quadros... Gente... A gente tem quadros... É verdade... Pré-tema... Não que essa... A gente já tá com uma hora... De podcast... A gente não entrou no tema... Uma hora é só... Só nós falando merda... Olha que foda... Mas vamos lá... O primeiro quadro... Você quer começar... Ou quer que eu começo? Começa aí... Você... Sei que é o... O... O host bosta do bagulho... Beleza... Você é o co-host... É... Eu sou o... O passivo... Beleza... Beleza... A gente vai ter... Duas coisas... O primeiro é... O anime da semana... É só a indicação de animes... Baseadíssima... Pra você virar... Giga Shed... Pra você assistir em público... Você vai sentar no ônibus... Na primeira poltrona... Onde você sabe... Todo mundo vai estar vendo... Seu celular... Você vai sentar... E vai ligar em tela... Você vai... Literalmente... Ouvir sem som o anime... Então vai ser algo... Ou deveras... Baseado... Pra você ser o... O Shed do ônibus... Ou então... Algum desenho de... Menininhas bonitinhas... No caso dessa semana... É... Um anime... Realmente baseado... Que é o... Legends of the Galactic Hero... Se você é... Americanizado... Ou se você é... Chinês... É... Jinga... Eiu... Denzetsu... Que é... Ó... Não quero dar muito spoiler... Mas assim... A ideia do... Do anime... É... Ele é velho... Se você olhar da década de 80 ali... Então tava muito no hype... Star Wars... E Star Trek... Esse negócio de tipo... Ai... Viagem espacial... Então tipo... É um... Futuro... Onde... Os humanos estão colonizando... Tipo... Já colonizaram... O espaço... Só que... Mudou completamente a estrutura... Tipo... É um mundo... Vamos assim... Pós-apocalíptico... Mas não apocalíptico... Tipo... Saiu da nossa condição atual... Mas a conjuntura política... Foi se moldando bastante... Com o decorrer dos séculos... Então... A colonização que se desdobrou... Num império... Intergaláctico... Mas... Nisso... Esse... Esse império é bem parecido... Com o absolutismo... Tipo... Rei Sol... Assim... Aquele... Quando a monarquia francesa... Começa a se corromper mesmo... Ela perde... As virtudes... Da aristocracia... E vira só um estado... Tipo... Moderno... Cheio de festas... Essas coisas assim... Uma aristocracia já... Decadente... Então... Vai ter esse império... E a partir dessa decadência... Vai surgir... Uma zona republicana... Entre o... Tipo... Tem um corredor... Entre o império... E a república... Que é literalmente... Uma... Uma zoninha de... Galeras de nariz grande... Tipo... Não é dito expressamente... Mas... Tá muito na cara... Tá ligado? É uma zona comercial... Onde o cara... Ora ajuda republicanos... Ora ajuda... E monarquistas... Ora financia... Certas coisas em um lado... Ora... Financia outras coisas em outro... Só que ele sempre tá por trás... De... Tipo... Das coisas... Tem uma organização... Tipo... Uma maçonaria... Nesse anime mesmo... Que são os... Os adoradores da terra... Então vem... Faz muita referência a essa coisa da... Da... Mãe terra... E tal... Só que eles fazem isso de maneira negativa mesmo... Pra deixar claro que... Que... Sei lá... Não negativa né... Mas fica meio... A estética é bem estranha... Gay... Não é algo vangloriado... Sabe... E... O Jujuba tem conexão com esses caras... Maneiro... Esse ponto... Todos os personagens tem nomes americanos... Alemão... Alemães... E tem um cara que é literalmente... Tipo... Um maquiavel assim... E o nome dele é... Oberstein... Tipo... É um nome muito... Você já sabe a etnia do amigo... Tá ligado? E... E... Fica muito claro... É... Tipo... O autor claramente tem um pezinho... Cai lá... Mas o legal é que... O... 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 Tem dois protagonistas... Um de cada lado... E os dois tem a mesma intensidade de protagonismo... Só que é engraçado... Que o protagonista do lado do império... Ele... Não gosta do império... E ele... Tem tipo... Valores de... De corrigir a... A aristocracia... Mas deixar... O império mais democrático... Parlamentar... Assim... Ele faz reformas... Não sei o que... E do lado da república... É um cara... Que ele gosta da ideia semântica de república... Mas ele... Tipo... Toda hora fica constatando... Todo momento... Que democracia não dá certo... Sabe? E aí chega um ponto... Que ele personifica... Ele faz... Tem vitórias militares... E tals... E ele começa... A virar tipo... Um populista... Só que... Ele não... As pessoas... Tem essa imagem dele... Então... Enquanto ele tá lá... Tipo... Gente... Uma república... Tem que ser o amor pelas instituições... E a galera tá tipo... Não... Eu confio só em você... Foda-se as instituições... Então... Tipo... Ele tem um desejo... Só que ele virou... Tipo... Tudo... Aquilo que o desejo dele... Não quer... Tá ligado? Então... Os dois lados... E o... Vira o caso contrário... No império... Tipo... O moleque... Vira o símbolo... Mordo... Do imperador rei... Tá ligado? E... Só que ele... Que é um império bunda mole... Olha... A democracia... Fazer reformas... Nos privilégios... Tipo... Um Dom Pedro II... É... Só que ele realmente era mais... Assim... Néres empinado... Ele é mais arrogante... E tal... Mas é engraçado... Porque tipo... Os dois... Toda hora... Mostram que... Eles... Tudo que eles fazem... Vai contra o ideal deles... A figura deles... Vai se pervertendo... Contra o ideal deles... E a todo momento... Começa a mostrar... A podridão... Da própria... Concepção... De um Estado moderno... De democracia... Tem muitas questões políticas... Envolvidas ali... Muitas... As batalhas... São muito legais... Porque faz referências... A diversos... Diversas batalhas históricas... É... Tipo... Por exemplo... Estalingrado... Ou então... O Cerco de Malta... Enfim... Se você for um cara atento... Você vai perceber que... Eles tendem... Eles te... Bombardeiam de referências... Em todas as batalhas... Os personagens... A mesma coisa... Eles sempre usam... Como eu disse... Nomes ingleses... Americanos... Alemães... Franceses... Jujubas... Então... Isso reflete... Inclusive... Na personalidade... Dos personagens... E cada um... Cada personagem... Tem um arquétipo... Sabe... Tem um cara lá que... É o típico... Herói... De um regime monárquico... Em ascensão... O outro... É claramente... Um jujuba... Mexendo por trás... Dos panos... O outro... É literalmente... Um maquiavélico... O outro... É um populista... O outro... É um político... Fanfarrão médio... O outro é um miliciano... Então... É muito cheio... De referências políticas... Aquilo ali... E é absurdamente bom... Eu posso dizer... Sim... Com... Sim... Tranquilidade... Que é o melhor anime... Já feito na história... Tipo... Se você... Aí... É o Taquinho... Já assistiu... Aqui no Kyojin... Ataque é um Titan... E acha genial... Tipo... Ai... Aqui é o... Paradis... E... Marley... Essa dualidade... De tipo... Tentar mostrar os dois lados... Tipo... O anime... Que deu a ideia... Para esse tipo de anime... De tentar mostrar... Dois lados da moeda... Assim... De... Dois lados... Que estão numa guerra... Foi... Galactic Hero... Só que ele faz isso... Com muito mais profundidade... Dando muito mais carisma... Para todos os personagens... Tempo de tela... Tipo... Uma função... Certinha para cada... Referências políticas... Para cacete... Referências históricas... Referências de batalhas... Anime... Perfeito... Bicho... Top... Top... Quando tiver uma garota... E... O Taquinha... Eu vou... Esse é um dos primeiros animes... A gente vai assistir... Nos... Finais de semana... Após serviço... Eu vou botar na listinha de desejo... Só adianto aqui... Coragem... Não recomendo você... Recomendar esse anime... Para nenhuma menina... Porque... Não são todas as mulheres... Que tem tanto... QI... Interesse... Para uma obra tão... Feita para... Nego de chã... E... Mas... Mais do que isso... O anime é velho... Então é aquela animação... Bem... Tipo... Lógico... Não é preto e branco... Mas se você... Não gosta das animações... Dos anos 90... Tipo... Samurai X... É... Yu Hakusho... Essas coisas assim... Tem aquele trato característico... Já vai... Assim... É bom porque... Esse anime... Não foi feito... Para passar na TV... Ele foi... Ele tem... Cento e poucos... Cento e dez episódios... Se não me falhar a memória... Mas... Ele foi produzido... Só para ser... Ser vendido... Em box de DVD... Então a animação dele... Ganhou um trato especial... Assim... Para a época... Sabe... Então... Para a época... Ele era top top... Das animações... Sabe... Então ele teve um orçamento... Bem show... Só que é velho... Então se você realmente... Não gosta de animação... Velha... Você não vai gostar... Mas... Para os padrões da época... Era muito bem feito... Amazing... Ah... Parece interessante a ideia... Então é... Top... Vamos lá... O segundo quadro é... É do... Santo da Semana... Pô... Rapaz... Vamos lá... Presa da Semana... Olha o Santo da Semana... É... 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 É o Santo da Semana... Uou... É o Santo da Semana... Que eu escolhi... Não é bem o Santo... Mas é assim... Uma aparição de Nossa Senhora... Que foi de extrema... Importância... Para... A... Subsistência da Cristandade... Que é Nossa Senhora do Rosário... E para isso... Eu vou ler o textinho aqui... Da... Arquidiocese de Vitória... Que falou sobre a Batalha de Lepanto... E o milagre de Nossa Senhora do Rosário... Vamos lá... No início do século XIV... Os Otomanos... Meus parentes... Vugo... Famoso... É... Vinham invadindo as áreas europeias... Com o objetivo de expansão do Império... Divido as invasões... Em 1571... Aconteceu a Batalha de Lepanto... Que teve um grande impacto espiritual... Para os católicos... Ou seja... Os católicos estavam ferrados... Porque os... Os quebabs... Estavam indo borcar nós... Aí... O grandiosíssimo... Famoso... Papa... São Pio V... Recebeu... De Nossa Senhora... Uma aparição... Em que ela revelava... É... Que todos... Que os católicos iriam ganhar a batalha... Contra os otomanos... Desde que... É... Fosse feita com devoção e fé... A oração do Santo Rosário... De prontidão... E... O nosso grandioso... São Pio V... Ele... Falou para todos... Católicos... Católicos... É... Irmãozinhos... Rezarem o Santo Rosário... Naquele dia da batalha... E... Inclusive... Fazerem jejum... E... Oração... Os soldados foram para a batalha em jejum... E... Ele também pediu... Impediu daquele jeito... Pediu falando... Mandando... Para que os... Soldados se confessassem... E comungassem do corpo de Cristo... Antes da batalha... Inclusive... Em cada um dos barcos... Que... Lutaram nessa batalha... Tinha um padre... Para que antes da batalha... Fosse feita a confissão... E a comunhão do corpo de Cristo... E os católicos... Apesar da batalha... Ter sido um porre para vencer... Venceram... Olha só... Graças a Deus... E... Eles ganharam essa batalha... Contra os turcos... E em honra... Pela vitória milagrosa... E... Devido ao fato... Do número de muçulmanos... Ser uma... Cacetada... Maior que o número de católicos... Mesmo assim... Os católicos venceram... No dia 7 de outubro... Foi instituída a festa... De Nossa Senhora do Rosário... Em comemoração à vitória... Da batalha de Lepanto... E em honra... A devoção do Santo Rosário... Que deve ser... Rezado... Rezado todos os dias... Ou seja... Meu... Nobre colega... Fegão médio... Quequeiro... De chão... Se você... Quer ter uma vida... Literalmente... Beisde... E católica... Vai rezar o Rosário... Seu... Seu merdinha... Vai te ficar... 24 horas... No Facebook... No Twitter... Caçando treta... Com... Com... Parlamentarecos... E é isso... Esse recadinho... Que eu tinha pra passar... Pra todos os... Nossos... Abiguinhos... Lição do dia... Poder do Rosário... E mais do que isso... Teoria do Viriato... De que... Treinar em jejum... Depois de 72 horas... Dá muito, muito bom... Olha aí... Os caras... Por isso... Foram paguear em jejum... Shapeado... Tiveram resultado... Top... Por isso que hoje... Eu fiz jejum... Nas meio-dia... Até as... Dez da noite... Tô... Preparando pra ficar... Sete dias de jejum... Metendo shape... E acelerando o processo de cara... Você tá treinando... Só pra... Só pra saber... É? Você tá metendo... Você tá... Fazendo jejum... E treinando de noite? Não... Porque de noite... Eu tô trabalhando... Então... Tô... Eu faço... Fazer jejum... E tô... Tô botando caixinha... Tô... Tô embalando... Pacote... Tô fazendo só as coisinhas... Pra... Girar a economia do país... Aí sim... Fora a covid... Mano... Esse negócio aí de ciência... Que a gente não acredita não... Se você... É um literal... Fanboy... Entusiasta... De Atila... Mamarrindo... Saia desse canal imediatamente... Eu sou defensor aqui do... Do... Atila Yamarino... Porque com 3 anos... Não... Mamarrindo... Com 3 anos de idade... Eu vi um... Nerdologia... Do Goku... Eu não vou permitir que você... Ofenda meu ídolo... Tá ok? Olha que tá... Ele falou mal do meu ídolo... Que é o... São Benito Mussolini... Então... Se ele falou mal do... Do meu amigo... Ele é meu inimigo... Suavadinho... Ai ai ai... Não... Mas eu... Aqui... Nós só amamos o... Atila Yamarino... Não pode ofender ele... É isso... Mas... Gay... Mas... Bom... Agora... Vamos para o... Tema principal aqui... É... Eu separei aqui... Alguns... Pequenos dias... Lógico... A gente abriu o podcast... Teoricamente já foi... Desde o do tema... A gente falou... Dias top da semana... E as coisas ruins... Então... Teoricamente... A gente também já falou um pouquinho... De pequenos dias... Mais pessoais... E eu separei aqui... Alguns pequenos dias... Tipo... É... Vamos assim... Históricos... Históricos... Mas... Para o... Para geral... Também... Pequenos dias... Para você ficar... Triste... Então... É... Quantos dias... Quantos pequenos dias... Você separou aí... O Silvestre? É... Uns par... Oi? Uns par... Uns par... Uns par... Uns par... Não... Beleza... Vai... Eu falo um... Você fala outro... E vamos ir até... Até acabar o dos dois... Beleza? Tá bom... É... Posso só falar uma coisa? Pode... Tipo assim... É... Meio que... É... Um e meio... Literal... Um e meio da manhã... E amanhã... Eu vou ter que acordar... Tipo umas oito horas da manhã... Então... Teria como a gente continuar a gravação amanhã... A gente vai separar aqui os... Top pequenos dias em dois... Então... Primeira parte do podcast... Vai ser... Top pequenos dias introdução... E depois os... Top pequenos dias históricos... É... A gente divide em dois... Então... Daí vai postar em duas partes... Ou... Como é que vai fazer? Ah... Eu acho melhor... Em duas partes... Porque quando a gente para... É... Às vezes o microfone muda um pouco... A... Tipo a condensação dele... Sabe? Aham... E também... Assim... É... A gente consegue... É... Fazer o tema durar mais, né? A gente vai render o bloco agora... A gente vai fazer o tema durar... É... Duas vezes... Mas... Um beijo de demais... Qual que vai ser a nossa data de postagem? Qual o dia da semana? Hum... Podia ser de quarta, né? Que daí a gente crava o final... De semana... Mas tem... Tem quarta-feira para editar... Então você que está ouvindo isso aqui na quarta-feira... Saiba que você vai esperar uma semana... Para ver os dias da história... Mais pequenos dias... Vai fazer um bolão aí... É... Dá até tempo de a gente... Não, não vai dar não... A gente já vai ter gravado já... Mas enfim... Você que está vendo agora esse aqui... Vai colocando aí os seus... Seus... Top pequenos dias também... Ou conta a sua história... Seus dias... Nossa, cara... Tive uma ideia aqui, ó... Desculpa te cortar... Mas é... Não, te desculpa não, Tiago... Ah... Estou saindo do podcast... Nesse dado momento... Estou pedindo demissão... Não tem a ver com a proposta do canal, né, cara... Isso aí foi um desespero... Sai do... Achei... Achei merda... Achei cringe... Blue pill... E pinção... Mas... É... Comentem aí... Histórias... Tipo... De pequenos dias de vocês... Se preferirem... Eu vou até passar meu protome... Que está na descrição desse vídeo aqui... Se você está assistindo pelo YouTube... Mas... Falarei aqui para vocês... Enquanto a gente não tem um... Um... Específico para... Para o nosso... Nosso negocinho aqui... Ah... O protomeio é... O... Saquarema... O... I-S... Maiúsculo... O... Saquarema... Arroba... Protomeio... Ponto com... Mandem... É... História de Pequenos Dias... Então... A gente pode fazer... Ainda render um terceiro programa... Só lendo... Pequenos Dias da Galera... A gente comenta... Ia ser da hora... Ia ser da hora... Eu acho... Deveres interessante... A gente... A gente avalia... Quão pequeno... É o dia... Os pequenos dias da rapaziada... A gente vai começar a analisar... A tristeza ali... Falar... Não... Esse aqui está chorando... Está chorando demais... Esse aqui é gay... Ai... Ai... Que viadinho... Esse aqui é pressãozinho... Esse cara do dia... Nem está chorando não... O pequeno dia do cara... Ó... Vai se fuder... Esse cara não merece estar chorando... A gente xingando os caras... O cara feriu o pai... O cara é trouxa mano... E eu que nunca achei... Não... Vai ser bom... Vai ser bom... Mandem os seus... Pequenos dias... Aí no... No... Protoomeio... Protoomeio então... Pra gente poder fazer... A parte 3 disso aqui... Mas enfim... Quarta que vem... Então... Top pequenos dias... É... Na história... Dias... Tristes... Para... Para toda a galera... É... Alguns comentários finais aí... Silvestre? É... Só dois... É... Primeiro... Se inscrevam no meu canal... Por favor... Porque... Eu quase cheguei a 200 inscritos... E... Aí eu vou fazer uma semana... Top top... Quando eu for só 200 inscritos... Com um vídeo sobre nacionalismo brasileiro... Desde... Sei lá... É... É... A... Década de 30... Os movimentos que surgiram... Depois... Pronismo... E... E os caralhos... E... Também... É... Se você... For uma garota... Até uns 20 anos... Que meça menos de 1,75... É... E for catoleca... E quiser ter 15 físios morando no mato... Chama-o no zap... Que... A gente desenrola isso daí... Mas precisa ser... Garota de nascimento... Assim... Ou não... Não tem problema se ela... Ah... De preferência... Não é assim... Sem querer falar para nem nada... Porque eu quero ter 15 filhos... E... Acho que não sendo de nascimento... Meio... Meio barra... Tá ligado... Ah... Mas... Tem adoção hoje em dia... Não... Ah... Não acho... Imagina que coisa bonita... Você tá lá na sua fazenda... Seu filho acorda cedo... Com barulho... Vai no banheiro... E pergunta... Mãe... Por que você tá fazendo xixi de pé? Aí... Aí... Aí que a mamãe não consegue... Santar, filho... Bom... Se você tem um nome... Aí... Que relembre... Alguma cidade japonesa... Está... Esteja passando por transtornos... De sexualidade... Caso chegue a alguma conclusão... Entre em contato com... Vinícius Silvestre... Ou Patranova... Ele... Vou... Vou botar na hora... Vou travar os arpes... Desse... Desse elemento aí... Nossa... Ai... Nojo... O larpe... Saiu meio... Suspeito, hein... Tô... Tô zoando, hein... Tô pegando aqui na sua perna... Mas é... Brincadeira sadia aí... Tá ok... Um baitzinho... É bait, garalho... Tô... Ô... É bait, mano... Tem no teu pau... Tô de tacanagem... Tô... Tô... Tô achando que eu sorri... Eu fiz lá de sexo... Com 15 pessoas... Mas é bait, rapaziada... Tô... Ai... Ai... Isso aí vai... Isso aí vai terminar mal ainda... Mas... Vai dar cadeia, hein... Em caso de investigação... Policial declara meu total no envolvimento com este grupo... Qual foi inciso por terceiros... E estou disposto a colaborar com qualquer investigações... Em espanhol... Em caso de investigação no policial... Eu declaro meu total no envolvimento com este grupo... Caralho... Caralho... Malucu... Decorou... Ou será que você fala espanhol mesmo? Será que eu sou espanhol? Malucu chega falando que é itálico... Daí depois você termina o podcast... Com o nome... De... Peron... Sei lá... Aliás... Se você for uma moçoila espanhola ou italiana... Você tem preferência... Na... Na seleção... Aceita... Asiáticas... Congolanas... Sub-sarianas... É... É... Sei lá... Mongólias... Mongó... Mongolas? Não sei como que é o feminismo de mongol... Mongolesas, não é? Mongolesas... Chinesas... É... É... Sei lá... Tailandesas... É... Filipinas... O filho da puta... O filho da puta... Chinesa não é asiática não, caralho... Sei lá... Você aceita todas as etnias? Asiáticas, sim... O resto tem que... Tem que analisar... O resto... Pra não dar problema, hein... A produção... Você viu que ele... Ele se esquivou... Olha... O cara sabe... O nacional partismo ao vivo, bicho... Não... Eu me exigeno ainda com a asiática... Eu tenho... Eu tenho neurose ainda... Eu tenho uma afinidade cultural... Uma afinidade cultural... A desgraça da ásia... Ficou... Vivendo isolada... Por sei lá... Quantos... Séculos... O maluco me vem com a proximidade cultural... Porra... Porra... Pelo menos com a áfrica... Você comprava uma galera lá... Dos caras... O filho da puta... O filho da puta... O Juxi... The Best Coreia... Porra... Porra... Aí é foda, hein... Você nem provou que tem a tradição brasileira de... Né... Minha tradição é futebol... Vem com a neurose pra cima de mim, não... E... É The Best Coreia, mano... Eu não ironicamente... Casaria com a irmã... Do Kim Jong-Jun... E faria o duty católico... Um beijo de... Norte-coreana está aprovado... Sul-coreana jamais... Não... Sul-coreana é cringe... Sul-coreana é literalmente caras... Eu tenho essa teoria... Sim... Ainda mais que... Toda mulher média... Norte-coreana... Sul-coreana... É... Quarenta por cento do rosto dela... É bobageado, ouvinte... Não caia nesse conto... A criança já faz cirurgia... Se a... Anne John Cook... Te manda mensagem no zap... Falando... Ai, quero no web namorar com você... Não caia nessa... Porque é... O nome dela é... Clebinho... Ela tem treze anos... E tem um... Um... Uma jujubinha... De três centímetros... E está querendo... Graça com você... Não caia nessa, ouvinte... Pelo amor de Deus... E o pior é que mesmo que seja... Seja mulher de fabricação mesmo... É... Tipo... Direto da fábrica já... Já veio... De verdade... Sem processos industriais... No meio do percurso... É... É bizarro... Porque tipo... Mais de 40% da população coreana... Faz cirurgia plástica... Então mesmo que você ache uma 10 barra 10 coreana... Seu filho vai nascer com a cara do... Do Sméagol... Vai sair uma criança feia pra caralho... E vai ter que... Meter a cirurgia plástica na criança... Com dois meses de vida... Então... Não se envolva com o sul coreano... É tudo mentira... Isso aí... É... É literalmente a Lilith... Ela está te chamando... Você vai lá... Vai cair no cão da sereia... Quando você vai ver... É um sucubo... Sugando... O seu... Seu leite de fazer neném... Pra trazer demônios ao mundo... Então... Cara ouvinte... Se você for se relacionar com alguma asiática... Se relaciona com filipinas... Ou norte-coreanas... Por relação hispânicas e... Sim... Também... E russas... Porra... A russa não é asiática... Caralho... Tá na Ásia... Mas... Cê pensa asiática... É um jeito de olho... Fecha... Puxado... Sei lá... Será? Tailandesa... Tá aprovada? Também... O... Kickboxing deles é da hora... O critério é do cara... Tomando a água... Foda-se... Ela sabe lutar... Vai te fazer de porrada... Mano... Caralho... Vai te defender dos gordos... Seu filho vai querer ser basic... Sabendo lutar kickboxing... Exato... E ela pode te defender dos gordos... Que ia te bater na rua... É verdade... É verdade... Se eu tivesse uma namorada... Tailandesa... Comigo... Eu não tinha apanhado... Japonesas... Perigoso... Ou baseadas? Eu acho... Top top... Tá ligado... Sabe que a maneira do Japão... É... É tipo... Se você pegar qualquer série... Esquisita... Assim... Com algum grau de... Doença mental... Assim... Tipo... Degeneração... Essas coisas... É... É... 100% escrito por homens... É... Homens mesmo... E tudo que é altamente baseado no Japão... Tipo... Hoje em dia... Sabe... Você fala... Caraca... Isso aí é muito maneiro... Não tem degeneração... É... Tem tipo... Exemplos de feminilidade... De masculinidade viril... Assim... Certinho... E geralmente... É escrito por... Mulheres... Tipo... A mulher japonesa hoje... Pelo menos... Na maior parte das obras que a gente vê... Tende a ser muito mais baseada... Do que o homem japonês... Cara... Muito topo... É que na verdade... O... O Japão... Tô sofrendo uma crise de masculinidade... Né... Tanto é... Que os caras... Literal... Abriram as fronteiras... O ADM... Ficou maluco... É... Pra todo mundo... Então... Se você é um mineiro... Vive de fora... Parola médica... Que sonha ter uma... Namorada japonesa... A sua hora chegou... Amiga... Você não vai ter que se aliar... A... Literal... Indústria pornô... Pra ir pro Japão... Você pode... Agora por conta própria... Bom... Então... Próximo... A gente vai ter um podcast especial... Também de Japão... Vai vir o... Menino Oni... Que quer defender a... Cultura tradicional do Japão... E vai ter o menino Kai... Que quer destruir a etnia japonesa... Vai ser maravilhoso... Aí... Não... Eu tenho mais um parceiro... Também... Que é... Japofascista... E ele é... Maneiro demais... Não sei se eu posso falar o nome dele aqui... Porque ele não é de se expor... Mas ele é... Top top... Vou trazer ele também... Vai ser o... Fascino japonês da hora... Mas... Mas enfim... Encerramos por aqui então? Talvez... Então... É... Puta... Calma aí... Espera aí... Antes da gente finalizar... Se eu comecei com... Um cumprimento... Tailandês... Deixa eu ver como é que fala... Tchau... Em tailandês... Tchau... Ouintes... Não... Tchau é... Oi em italiano... Eu esqueci... É... Coisa... Você tá sacanagem... Você sabe... Tchau em tailandês... Né... Véi... Não... Tchau... Tchau é... É... Oi em italiano... Tailandês eu não... Aqui ó... Tem... Zero foda... LACON... É... É... Ouvintes... Segundo a mulher do Google... É assim que dá... Tchau na Tailândia... Então... Tchau... Lembre-se sempre... Tailândia top... Porque se... Eles dão oi... Igual mineiros... E Espírito Santo... Altamente gay... E sabe botar kickbox... Espírito Santo... Não sabe botar kickbox... Tailândia sabe... Manda... Mas vamos parar aqui... Não... Mas... Eu posso fazer um zabafo... É... Posso falar assim... Olha... Um estado... Que não tem nenhum time... Na série A... B ou C... Do campeonato brasileiro... Não merece respeito algum... É... Essa é minha... Minha crítica... Nem devia ser estado... Né... Devia ter... Sei lá... Jogar um joque em pó... Entre todos os estados... Que fazem fronteira com ele... Que ganhar... Nexa... Aquela merda... E foda-se... Não... Porra... Saindo do mar de Minas... Caralho... Não... A gente não vai dar vida fácil... Para Minas não... Mano... Eles que... Que lutem no joque em pó... Para ganhar... Saída para o mar dele... Liberdade... Não... Não se ganha... Se... Se conquista... Você nunca viu aquele documentário... Polonês... Maneiro... Isso aí é papo de liberal... Hein... Você tem no colo comigo não... Hein... Quero ver... O que você vai falar para a justiça... Quando eles pegarem você... E botando uma... Uma algema... No pé do seu filho de 3 anos... Amarrada... Na escrivaninha de casa... Falando... Vai se liberta aí... Conquista sua liberdade... Eu sou rola bosta... E lá... Uma semana... Sem comer... Sem beber nada... Genial... Sobrevivencialismo... Com seu filho em casa... Baseado demais... Moleque tendo que... Ganhar força... Até levantar uma cabeceira... Para poder ir comer... Caraca... Foda... O cara tendo que... Que fazer fogueira... Porque se deixou ar-condicionado... No 10 graus... Para deixar o moleque... Para hipotermia... Criar resistência... Mano... A criança já... Já saiu blindada... De tuberculose... Hipotermia... Já saiu... Tá querendo... Criar o ramo... Caralho... Caraca... Mano... A criança vai criar... Vai querer ser adaptada... Para tudo que ela precisar... Dentro de um apartamento... Ainda... Aquele passo de... Ah... Você foi criado em apartamento... Não vai falar com ele não... Ele vai ser... É... Ele vai virar e falar... Sim... Ele vai ser... Baseado... Eu tô com... 37 de bíceps... Ficou assim... Eu fui criado em apartamento... Como é... Ele com 8 anos... Às vezes lá na academia... Levantando 50 quilos... Ah... Caralho... Essa criança saiu da onde? Essa criança pardinha aí... O filho do... Do... Do Silvestre... Com uma sub... Uma mulher do Congo... Aí... Lógico... Vai sair... Porra... Congo... Mano... Nem pra você falar um bagulho... Baseado... Tipo... Sei lá... Tunísia... Que porra... Tunísia... Porra... Eu tenho sanguinidade na Tunísia... Caralho... Não é... Não é Tunísia... Congo é mais maneiro... Você jogar Congo... No... 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 No Google Imagens... Tipo... A atração turística deles... É... Gorila... Foda-se... Onde está o macaco? Eu vim ver o macaco... É... Que ridículo, mano... Tipo... A coisa mais maneira... Que eles têm... Fazer turismo... É a porra de um gorila... Você viu... Aquele documentário lá... Que vai um chinês... No Congo... Pra fazer uma rodovilha... Nossa... Nossa... Não fala isso aqui não... Esse documentário é maravilhoso, velho... É reais... Foi espaço limpo... Mas vamos deixar o ouvinte... Ter que achar sozinho... Pra comentar aí... O Thiago vai passar o link... Porque ele é broad... Não... Não é de vocês... São ouvintes de merda... Ha ha ha... Nossa... Duas horas da manhã... Vamos dormir, vai... Peraí... Que tem... Uma hora e vinte e oito... De podcast... Uma hora e trinta e nove... Ah, tá... Tem que tá... Uma hora e trinta e nove? Não... Uma hora e trinta... Ah, tá... Deu uma hora e vinte e oito... Ah, não, beleza... Daí... A gente vai fazer... Todo podcast... Vai ter uma hora e... Mano... Por que que tem um lutador do Congo... Que é gordinho... Do UFC... Maluco... Como, mano? Tem banho aqui... Merda... Ô, Thiago... Você tinha falado de academia, mano... Ah... Deixa eu fazer uma pergunta importante... Pra você... Ah... É que eu tô abrindo uma academia... Tá ligado? Eu tô fazendo uma pesquisa... De ver como o pessoal tá no shape... Hum... É... Quantos quilos você aguenta na rosca, mano? Isso aí é confidencial... Mas... Peraí... Pode testar? Não, não... Tá, deixa eu ver um negócio aqui no Google Imagens... Não, não... Você viu quantos... Você vê a rosca? É, não... Eu tô... Tô vendo a minha rosquinha aqui no Google Imagens... Ô, mas sabe o que eu descobri, cara? Que eu tenho... Tipo... Minhas costas... É... É... Forte... Tipo... Top, sabe? Comecei e já tava bem... Mas... Tipo... Meu bíceps é ridículo, tá ligado? Eu passei... Uma semana... Tipo... Pra começar... Conseguir levantar... 15, 20 quilos, sabe? Tipo... Não sei como é... É... Eu fazia a primeira... A primeira sequência de 15... Aí na segunda... Eu já tava chegando no 12... Sofrendo... E na terceira... Eu não conseguia chegar no 15... Eu falava... Caralho... Por que que... Só o meu bíceps é... 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 É ridículo, assim? Eu fiquei triste, tá ligado? Tipo... Os caras chegam lá... No aparelho pra fazer... Os caras põem peso pra caralho... E eu tô sendo humilhado lá... Colocando... 15, 20 quilos lá... Até... Ficar forte... Eu treinei uma semana... Era assim também... Eu não conseguia levantar mais... Com... E 10 quilos no bíceps... Tipo... Sei lá... Você pega o voador... Alguns... É... É no Scott... Que eu me foda... O Scott eu não aguento... Quase nada... O Scott é o que eu aguento... Tipo 15, 20... É que eu ainda... Tô... Tô meio nubão... Eu tô... Vai fazer 3 semanas agora... Que eu tô treinando... Então... Eu preciso ver o aparelho... Pra lembrar o nome do negócio... Tá ligado? Mas... O voador e o... Ai... Como é que chama o negócio... O de peito... É... Cruz fixo... Que é pra você treinar as costas... Que você puxa até o peito... Assim... É o... Ai... Pulei... Esqueci o nome... Não sei... Foda-se também... Não... Não vou ficar... Enquanto eu tiver ridículo... Eu não vou falar da academia não... Quando eu tiver shapeado... Eu apareço e falo... Não, não... Foi muito fácil... Eu... Nasci gigante... Aí todo mundo fala... Caralho... Por que que eu tô indo na academia... Já há 2 semanas... Eu sou um merda... Cara... Fica... É... Fala... Não... Eu fui criado por lobos... Eu... Eu tava na... Na floresta do México... Lá... Com... Com um macaco e... E um... Galpardo... Negro... Exatamente... Muitas... Referências... Sua diferente... Coisa boa... Ai... Mas enfim... Deu o nosso horário... Passou do nosso horário... Doido... Nem é visionário... A gente tá fazendo hora extra... Veio... O Sr. Hernani não vai pagar nós não... Ô Hernani... Podia dar um emprego pra gente... Podia... Podia pra caralho... Te amo... Te amo... Seja o meu padrinho da Crisma... Por favor... Cura... Mano... Imagina que foda... Imagina que foda... Se o Hernani... Meu padrinho de Crisma... Que brabo que eu ia ser... Por que que o Hernani... Seja o seu padrinho de Crisma... O Hernani... Tipo... Do Hernani católico... Tinha que ter uma página no Facebook... Tá ligado... Instagram... No Twitter... Mas ele não é? Todo dia uma... Uma montagem do Hernani na missa... Rezando o terço... Imagina... Aí porra... O ser o Hernani não é católico não... Até onde eu sei não... Tipo... Eu sei que ele... Até onde... Eu... Que eu saiba... Ele acredita em Deus... Ele acredita... No Cristianismo... Mas não em denominação... Tá ligado... Ah... Ah... Eu liguei... Então... Minha meta... Minha meta é... Eu dou um melhor trans... Para o padrinho de Crisma... Caraca... Sonho baixo... Mas imagina que foda... Que eu sei... Foda-se... Mas enfim... É ele... Agora... Eu vou parar... Sei que você... Eu vou parar de falar merda... Porque senão vai durar eternamente... Isso bosta... Esqueci de novo... Como é que fala tchau... Em tailandês... Cara... A gente enrolou... É... Pinto... Pura... Pinto... Pinto... Ah... Eu vou dar oi... Aqui no final mesmo... Porque é mais fácil... Uai gente... Uai ouvintes... Até semana que vem... É... Pequenos dias na história... Hoje... Parte 2... Retornaremos ouvintes... Que osso... Tchau... Tchau... Tchau...